Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os teus passos se aproximando E eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sei de lá vem meu socorro E ele vem, e ele vem saltando Ele vem saltando sobre os montes Sobre os montes Digo a minha alma Cante ao teu amado O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou E eu elevo os meus olhos E eu elevo os meus olhos Para além dos montes Eu sei de lá vem meu socorro E ele vem, e ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes Digo a minha alma Digo a minha alma E ele vem saltando E eu elevo os meus olhos 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 Cante ao teu amado, o tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou